Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Hernani Júnior da Igreja do Unasco Engenheiro Coelho e estamos aqui para o nosso terceiro encontro da recapitulação da lição. E hoje nós vamos falar sobre a lição número 3, preparando-se para as mudanças. O verso para memorizar está no livro dos Salmos capítulo 85, verso 13. Acompanhe comigo. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Aqui Davi já anuncia que a justiça vai à frente, a justiça vai adiante, a justiça de Deus. A importância de saber o que Deus pensa sobre as coisas nos ajuda a estarmos mais preparados para as mudanças que podem ocorrer em nossa vida. A vida é repleta de mudanças, muitas mudanças acontecem. Em uma vida, em um ciclo normal de vida, e na primeira lição nós falamos sobre os ciclos da vida, nós encontramos mudanças principais. A primeira delas é o casamento. É uma mudança. Você estava acostumado a viver uma vida, agora você divide sua vida com alguém, alguém divide a dele com você. Uma outra grande mudança é a chegada dos filhos. Uma casa nunca é a mesma depois que os filhos chegam. Nem sempre estamos preparados para nenhuma dessas mudanças. Mas para ter um ciclo de vida feliz, harmonioso, mesmo em um mundo de pecado, é necessário nos prepararmos para essas mudanças. E nós temos o exemplo do povo de Israel. Enquanto viviam no Egito, parece que eles não se preocupavam com as promessas que um dia seriam libertos. Na verdade, quando olhamos para esse povo, percebemos que eles não viviam as promessas que tinham do próprio Deus. E a realidade de muitos de nós hoje não nos preparamos para um casamento. Nós achamos que a pessoa certa irá surgir, quando, na verdade, a pessoa certa é construída. Mas sobre isso falaremos em uma outra lição, em um outro encontro. Esse povo, lá no Egito, quando é tirado por Deus, eles encontraram muitos problemas nas mudanças que tiveram. Antes, faziam o que queriam, mesmo sendo escravos. Agora você encontra um Deus tentando organizá-los moralmente com suas leis. Mas não foi fácil para eles, porque não estavam preparados para essa mudança. Parece que a saída do Egito os pegou de surpresa, quando Deus já tinha anunciado que isso aconteceria e anunciado a Abraão, quando disse que a sua descendência ficaria escrava e peregrina por quatrocentos anos. A importância de saber como Deus vê os ciclos e nos dá informações sobre isso. Portanto, passe mais tempo com a Bíblia para que você esteja preparado para as mudanças que surgirão. Isso é muito importante. Veja outras pessoas que não se adaptaram com a mudança. Ananias e Zafira, por exemplo. Quando viram todas as pessoas ali ofertando suas propriedades para que o Evangelho fosse pregado, eles viram que todo mundo estava fazendo e quiseram fazer também. Mas parece que não estavam preparados para isso. E a despreparação, o inesperado, o sentimento de algo que fizeram, que não era para ser assim, os levou à morte, porque eles mentiram para Pedro e para Deus. E o fim foi à morte. Não estavam preparados financeiramente para contribuir daquela forma. Então, muito cuidado aos apelos feitos para você dar seu dinheiro. Eu não estou dizendo que você não deve dar. Eu estou dizendo que você deve se preparar para isso. Prepare sua oferta em casa, antes de chegar à igreja. Deixe sua oferta separada, para você não ficar preocupado depois em não ter preparado e ser tocado no momento e ofertar aquilo que você não se preparou. Outro pedido interessante foi a mãe de Tiago e João, que se aproximou de Cristo e na Bíblia, lá em Mateus capítulo 20, ela é chamada de a esposa de Zebedeu. E ela pede que os seus filhos, um sente à sua direita e outro à sua esquerda. Parece que eles não estavam ainda percebendo que a missão de Cristo, em sua primeira vinda, era a do servo sofredor e não a do rei da glória. E eles estavam pedindo algo sem saber o que estavam pedindo. Não estavam preparados para o sofrimento. Quem hoje está preparado para o sofrimento? Você está? Nem sempre estamos. Pois achamos que a vida cristã é um mar de rosas. Quando não é. A vida cristã é uma vida de luta. Luta contra o próprio eu. Onde o sofrimento, às vezes, é um companheiro. O pedido da esposa de Zebedeu já mostra que ela não estava preparada para o que estava pedindo. Nem seus filhos estavam, mas ela pediu mesmo assim, porque ela não via como Deus via. Jesus não veio como o rei da glória em sua primeira vinda, mas veio como o servo sofredor. Ele veio para pagar o preço do pecado. Mas eles achavam que ele tinha vindo para tomar o reino e queria que seus filhos fossem príncipe junto com Cristo. Nem sempre estamos preparados para pedir aquilo que pedimos a Deus. A mãe de Tiago e João fez um pedido a Cristo, que foi colocar um filho à sua direita e outro à sua esquerda. Ela não sabia o que estava pedindo, porque na mente deles, a única coisa que eles queriam era o livramento da servidão. Achando que Jesus veio para tomar o reino, quando na verdade, pelas profecias, sua primeira vinda seria como o servo sofredor, aquele que carregou o preço do pecado e morreu em nosso lugar. Somos tentados muitas vezes a tomar decisões sem informação suficiente e não estamos preparados para assumir o que pedimos a Deus ou as responsabilidades que pedimos às pessoas. Por isso, antes de assumir uma posição, antes de casar, pesquise, leia sobre isso, aprenda, aconselhe-se com as pessoas para você não ser pego de maneira despreparada quando as coisas acontecerem. Para o casamento, principalmente, tenho conversado com muitas pessoas casadas e como me dói ao coração ouvir algumas dizendo, olha, se eu soubesse que era assim, não teria me casado. Bom, meu conselho é, leia sobre casamento antes de se casar. Você tem bons livros, leia o Lar Adventista, leia livros que falem sobre casamento, aprenda no casamento dos seus pais, por semelhança ou por contraste, aprenda como fazer ou como não fazer. Não ache, não ache que vai dar certo porque você vai fazer diferente. Nem sempre é assim. Pesquise antes, converse com as pessoas, conheça outra pessoa, pesquise sobre o assunto. Casamento é coisa séria. Muitos casamentos hoje acabam porque começaram de maneira errada, começaram de maneira impensada, começaram de maneira incalculada. Você está preparado financeiramente para casar-se? Então case. Se não está, espere um pouco. Você está preparado para dividir a sua vida com alguém? Então, encontre alguém. Se você não está, espere um pouco. Casamento para Deus é coisa séria. Então leve isso a sério. Porque é algo para a vida toda. É algo para a eternidade. No casamento, nós não nos preparamos para ser servidos. Nós nos preparamos para servir. Por isso, conviva bem com a pessoa que você está escolhendo para se casar e veja se ele apenas não fala de Deus, mas se ele sim ou ela vive o que fala sobre Deus. Essa é a melhor parte. Ou pelo menos, se esforça para ser uma boa pessoa. Outro ponto importante é a questão da paternidade. Quando somos pais, tudo muda. Porque agora você tem alguém que depende de você. Eu confesso para vocês que a minha vida com Deus melhorou muito depois do meu casamento. Porque depois que casei, eu percebi que a minha esposa não pensa igual a mim em tudo. Ela pensa diferente. Isso não quer dizer que ela está errada ou eu estou errado. Ela só pensa diferente. E por amor a ela, eu mudo de ideia, mudo minha postura, mudo até a minha maneira de pensar. Com Deus também é assim. Com Deus é a mesma forma. No casamento, você entende como se relacionar melhor com Deus. Porque Deus pensa diferente de nós. E assim também como o cônjuge pensa diferente de nós. E por amor, você muda o seu jeito de pensar. Quando fui pai de uma filha linda, maravilhosa, eu percebi o cuidar de Deus comigo. Na fragilidade da criança, a Larissa, na fragilidade da Larissa, aonde dependia de tudo, eu percebi como nós dependemos de Deus. Como é gostoso ver alguém se desenvolvendo através dos ensinos que fazemos. E é ali que nós encontramos, na paternidade, na maternidade, como Deus se relaciona conosco. Quando somos pais, entendemos o que é ser filho. Porque Deus é nosso pai. E assim como você ama e cuida do seu filho, Deus também quer cuidar de você. Mas é uma mudança na vida. Porque agora muda a sua vida financeira. Os seus horários. Os horários são praticamente os do nosso bebê. Ele determina alguns horários até que você se adapta e Ele também. São mudanças que nem todos estão preparados. Sabe, antes de termos filhos, deveríamos ler sobre isso. Eu aconselho o livro Pais Preparados, Filhos Vencedores. Para você que ainda não tem filhos, leia. Leia junto com o seu cônjuge. Para que vocês eduquem de maneira correta. É nossa responsabilidade orar por nossos filhos. A oração por nossos filhos pode mudar as decisões deles. Passe tempo. Levante de madrugada. Ore ao lado do seu filho. Você não precisa acordá-lo. Mas vai ser muito importante você estar lá. Na madrugada. Pedindo a Deus que guie a vida deste filho. Ore também pelo seu esposo, pela sua esposa. Ore ao lado da cama dele, dela. Para que Deus o abençoe e você possa suprir as necessidades do outro. A oração é o principal caminho. Muitos não se preparam para a velhice. E eu te digo, ela vai chegar. Então, meu amigo, eu tenho alguns conselhos para você. O primeiro deles é o seguinte. Passe tempo com Deus. Agora na sua juventude. Para que na sua velhice você possa ajudar seus netos, seus filhos, pela experiência que você teve com Deus e na sua vida. Não tenha uma vida em que na velhice você tenha vergonha de dizer o que aconteceu. Tenha uma vida íntegra hoje para que em sua velhice você possa ser um conselheiro. Para que você possa ajudar pessoas a não cometer os mesmos erros que você. O falar das coisas que você acertou. E o caminho, e quanto isso custou. Hoje nos preocupamos com a velhice. Tenha boas ações hoje. Cuide sua família. Leve a sério o seu trabalho. Para que no futuro você possa ser um conselheiro. Você possa ser alguém com autoridade para dizer às próximas gerações como se deve viver o melhor caminho. Outro ponto é termos bons hábitos. Não nos preocupamos hoje tanto com a alimentação, apesar de uma febre muito grande, falando sobre a boa forma, a boa saúde, academias cheias. Mas que não seja apenas pelo visual do momento. Quem tem uma boa saúde hoje, não dá trabalho para os filhos e para os netos amanhã. Ou dá menos trabalho. Existem aqueles que hoje não se preocupam com saúde. E amanhã vão ser um fardo para os seus filhos e netos. Cuide-se. Tenha uma boa saúde. Tire um tempo para a caminhada. Uma boa alimentação. Pesquise sobre isso. Para que você seja uma benção na sua velhice e não um fardo para os filhos. Outro ponto importante que eu deixo como um conselho para você é a paixão e o entusiasmo pela vontade de Deus. Por fazer a vontade de Deus. Faça as coisas com vontade. Nunca deixe de servir ao Senhor. E você vai perceber que Deus vai firmar os seus passos. E você vai ser alguém feliz em sua vida. Agora nós vamos entrar em um assunto um pouco delicado. Você se prepara para morrer? Uma pergunta interessante. Quem se prepara para morrer hoje? Poucos. Mas a morte, ela é real. Enquanto Jesus não voltar, é algo que não vai parar. Todos vamos morrer. Todos vamos morrer. Enquanto Jesus não colocar um fim na morte. A morte é a única certeza que temos. Então, meu querido, minha querida, se prepare. Você não vai viver para sempre. Eu não estou falando aqui de uma morte por acidente ou por uma doença que te encontre no meio do caminho, num dos ciclos de sua vida. Mas eu falo da morte que chamamos natural, que vem após muitos anos de vida. Deixe um legado para a sua família. Um bom legado. E você já deve ter ouvido muitos sermões com a seguinte pergunta. O que falariam de você no seu funeral? Pense nisso enquanto você está vivo. Que tipo de legado você tem deixado? Prepare-se. Não seja um fardo para a sua família, um fardo financeiro. Hoje em dia é mais caro morrer que nascer. Então, prepare-se. Não há nada de mal em você fazer um seguro funeral. Isso vai tirar um fardo das costas da sua esposa ou do seu marido e dos seus filhos e netos. Portanto, só é pego despreparado quem não se prepara. Pareceu redundante, mas é uma verdade. Prepare-se. Prepare-se para um casamento. É necessário. Estude sobre para você não estragar sua vida nem a vida de outrem. Prepare-se para os filhos. Leia sobre o assunto para que quando eles cheguem não peguem você de maneira despreparada e você não consiga fazer pelo seu filho aquilo que ele precisa. Prepare-se para a velhice. Ela vai chegar. Tenha uma boa saúde hoje. Se preocupe hoje com a sua saúde para que você não seja uma pessoa que no final de sua vida gaste sua aposentadoria nas farmácias que tem por aí. E por último, saiba, enquanto Jesus não voltar, a única certeza que temos é que nós vamos morrer. Então, se prepare para isso também. Faça o que lhe agrada o coração. Entregue sua vida a Deus, porque o justo vive pela fé e ele nunca é esquecido por Deus. E no último dia, se você morrer e quando Jesus voltar, ele vai chamar você para continuar uma vida de bênçãos que você procurou ter aqui. Eu quero orar por você agora, pedindo a Deus que nos ajude, porque não estamos preparados para tudo, mas podemos nos preparar para muita coisa que pode acontecer. Oremos. Grande Deus, nunca estamos preparados para tudo que acontece, mas existem muitas coisas que nós podemos nos preparar. Senhor, abençoa-nos e ajuda-nos a estudar e nos preparar para um casamento. Ajuda-nos a nos preparar para termos filhos. Nos ajuda, Pai, nos conscientiza sobre a velhice que vai chegar. E também, Senhor, sobre essa maldição que o pecado trouxe, que foi a morte. Ajuda-nos a estarmos preparados para quando esse ciclo, Senhor, chegarem. Bom Deus, abençoe esse amigo, essa amiga que nos ouve, nos acompanha. Dirige, Senhor, a vida dele. Dê a eles, ó Senhor, a tua bênção, a tua direção. E ajuda-os a estarem preparados para essas fases da vida. Nos dê, Senhor, um bom restante de dia. Nos usa, perdoa os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu fico por aqui, mas se prepare para o nosso próximo encontro. Mas antes de encerrarmos, lembre-se, se inscreve no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo. Muitas vidas serão abençoadas através dessas palavras. Até nosso próximo encontro. Te vejo lá. Te vejo lá. Te vejo lá.